Começando mais uma edição do Metal TV Notícias e pra você aí um recado, siga o Sindicato nas redes sociais e se estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça e inscreva-se no nosso canal e também curta esse vídeo, compartilhe e ative o sininho pra receber as notificações aí do Barra Metal TV SMC, ok? Então vamos pra vinheta! Mobilizações da campanha salarial 2021 Olha, cinco dias aí já de greve dos metalúrgicos da Omeco na cidade industrial de Curitiba Essa mobilização é uma forma aí de protesto contra a postura da empresa em não querer negociar diretamente com o sindicato o acordo de data base A direção da Omeco emitiu carta informando que prefere esperar o patronal Portanto, como não houve, mas está tendo aí avanço nas negociações a mobilização dos trabalhadores continua, apesar de toda a pressão aí na porta de fábrica E falando nisso, o sindicato também na mesma região ali da SIC mobilizando os trabalhadores da McLean, da Oregon Tool, né? Pra essa campanha salarial Por outro lado, como eu já tinha falado aqui na edição interior A empresa Lelgap já abriu um canal de diálogo com o sindicato pra negociar um acordo de data base E na tarde desta quarta-feira teve a reunião aqui na sede entre sindicato e empresa E mais informações em breve, você já sabe, aqui no Metal TV Notícias O assunto agora é a Maringa Sodas O sindicato recebeu informação de 24 demissões na empresa Portanto, os dirigentes sindicais lideraram a Assembleia agora na tarde desta quarta-feira na porta de fábrica, mobilizando os trabalhadores E foi colocado em votação um encaminhamento, ou melhor, um ultimato pra que a empresa converse antes com o sindicato de demitir E caso contrário, uma greve aí ou um protesto pode ser deflagrado aí nos próximos dias Portanto, vamos ficar atento nessa questão aí, trabalhador da Maringa Sodas Olha só, eu tava falando da Maringa Sodas E foi de lá que o Nelson Silva de Souza O Nelson, diretor aqui do sindicato e responsável pela área da SIC Ali da BR-277 Foi de lá que ele deu entrevista pra live SMC desta quarta Falando sobre as mobilizações dessa área E também aí sobre as reivindicações da campanha salarial Entre elas, 100% do NPC mais o PIB em relação ao aumento salarial O vale-mercado, o vale-mercado digno O vale-gás, o auxílio combustível e outros detalhes aí da campanha O Nelson também comentou aí sobre a famigerada MP1045 Então, pra conferir mais detalhes, você já sabe Tanto no Face quanto no YouTube do sindicato E atenção você metalúrgica e metalúrgico que ainda não é sócio do sindicato Quer saber mais sobre os benefícios, os serviços que o sindicato oferece ao trabalhador sindicalizado? É muito fácil É só acessar cimec.com.br barra portal do SMC Toda essa curiosidade sobre os serviços que o sindicato oferece ao metalúrgico sindicalizado Em apenas um link Aí, essas foram as principais notícias dos metalúrgicos da Grande Curitiba Desta quarta-feira, 1º de setembro Nós ficamos por aqui Encontramos você na próxima edição Tchau